Bom, já de volta do nosso comercial, vamos começar a bater um papo então com a nossa nutróloga da noite, que é a doutora Fernanda Salles Franco. Ela é médica nutróloga, como eu já falei pra vocês, e mãe da Beatriz, a Beatriz está com que idade? Dois. Dois aninhos, e ela está esperando mais uma fofinha, né, está de três meses. E ela é casada com o doutor Flávio Franco, ortopedista, que veio já no programa, e que foi um bate-papo muito gostoso também. Casada com o doutor Flávio Franco, ele é médico ortopedista, e está em Moarama já há quantos anos? Um ano. Um ano, gente. Olha só, recém-chegados na cidade. Vamos falar então da doutora. Ela fez faculdade em Chapecó e residência em Maringá, especialização em nutrologia pela USP Ribeirão. É isso, né? Atende na clínica Humutrauma, bem conhecida. Agora vamos saber um pouquinho dela assim também, né, nessa clínica, quem tanto que atende, porque eu acho que tem, não é só ela não, tem outras pessoas, outros profissionais que atendem na clínica Humutrauma. Boa noite, doutora Fernanda. Boa noite, Tamir. É um prazer estar aqui. Eu estou super feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu atendo na Humutrauma. A gente está com a clínica já há um ano. E lá na clínica... A princípio era uma clínica de ortopedia. E com o tempo nós fomos unindo forças e já somos uma multiclínica. Nossa, que bom. Temos infectologista, os ortopedistas, né, o grupo de ortopedia da UOPCAM, a infectologia, a nutrologia comigo, a cirurgia vascular com a doutora Juliana, a doutora Carla, que faz geriatria, o doutor Egimar, médico da família. Já veio no programa várias vezes. É, temos fisioterapeuta, o Fábio, o doutor Fábio, e contamos com ajudas de vários colegas e ainda temos algumas salas disponíveis também. Se transformou numa grande família. Numa multiclínica. Doutora Juliana, ela é cirurgia vascular, né? Isso. Eu estou te esperando no programa já faz um bocado de tempo. As pessoas falam assim, a Tamiris quer que você vá no programa, a Tamiris quer que você vai no programa, estou te esperando, tá? Precisamos. E principalmente uma mulher. Ela está de férias essa semana, mas logo, logo ela está de volta na área e eu vou convencê-la a vir. Isso é muito bom. Doutora, você está gostando de uma rama? Estou. A gente mudou numa condição mais adversa no meio da pandemia, né? Foi, foi. Mas fomos muito bem recebidos e a gente está gostando muito da cidade, a qualidade de vida que proporciona, né? O fato de não ter trânsito, de poder morar numa casa com mais segurança. Isso. A maioria dos médicos hoje foge dos grandes centros. E deixar a criança brincar ao ar livre, né? Isso é tudo de bom. É. A gente está gostando muito. A nossa família também gostou muito. E o que a gente mais sentiu é o clima aqui, que é bem quente. E a gente veio de um lugar mais frio, né? Santa Catarina é mais friozinho. Você é catarinense? Eu nasci em Cascavel, mas o meu pai mora... Quando eu tinha um ano, a gente se mudou para Chapecó. Então, eu sou chapecoense, né? De coração, eu sou chapecoense. Eu sou catarinense e morei 42 anos em Cascavel. Ah, o inverso, né? Verdade. Gosto muito da cidade de Cascavel também. Uma cidade muito gostosa, né? Muito. Minha família toda ainda está ali. É? A minha também. Todos lá em Cascavel. Todos. Coincidência. Doutora Fernanda, muitas vezes a gente fica pensando... Porque a nutrologia e a nutricionista. Qual a diferença entre as duas? É. Muito interessante a sua pergunta. Por quê? Qual é a diferença? A diferença é que o médico, nutrólogo, é formado em medicina. O nutricionista é formado em nutrição. Mas não são profissões que se... Que são inimigas. São amigas. A gente trabalha juntos. Juntos. Por quê? O especialista em nutrição, o nutricionista, ele é... Ele é apto a formar planos alimentares. Ou seja, ele vai formar o teu plano alimentar baseado na sua rotina, na sua vida. E vai... O que que faz sentido pra você? Vai contar as calorias, contar quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura você pode consumir. O nutrólogo é diferente. Porque o nutrólogo é médico. Então, o que que a gente faz? Eu não monto o plano alimentar. Eu tenho as nutricionistas que me ajudam nisso. Olha que bacana. Então, elas trabalham junto comigo. E eu trabalho com elas. Então, o nutrólogo atua nas deficiências nutricionais. Quando um paciente tem uma falta de vitamina muito importante, por exemplo, só um exemplo. Ele não basta só suplementar pela alimentação. Muitas vezes são necessárias doses medicamentosas. E é nisso que o nutrólogo atua. Então, por exemplo, você tá com uma queda de cabelo há dois anos. Foi no dermatologista, o dermatologista fez aplicações. E que não vem do nada também, né? Exatamente. O nutrólogo, ele tá aí pra isso. Pra gente ver. De onde está vindo essa carência nutricional que tá fazendo o seu cabelo cair. Se por acaso for um fator nutricional. Entende? Pode ser, então. Pode ser um fator nutricional. Unhas quebradiças, pele seca. Muito comum as mulheres na menopausa terem a pele mais seca, né? Diminuição de hormônios. E então, o nutrólogo atua nessa parte. Com suplementações. E auxiliando no que, em quais alimentações e quais horários melhor ingerir. Entende? Eu sei. Então, o nutrólogo e o nutricionista trabalham em conjunto. Um não exclui o trabalho do outro. É verdade. Agora você tocou num assunto bastante importante, né? Por que que a mulher quando entra, né? No seu período de menopausa. Por que que... Parece que tudo muda nela. É. Enguarda com mais facilidade. Muito. Né? É. Isso é um fator hormonal muito importante, né? Que deve ser levado em conta. Porque todos os hormônios estão diminuindo, né? É o que a gente chama de falência ovariana fisiológica, né? Que o ovário vai perdendo sua função. A mulher no... O ovário tem a função de gestar. A partir do momento que a mulher entra na menopausa, já não existe mais essa função. Então, tudo vai entrando em regressão. Com isso, o organismo entende que você está entrando na senescência. Porque vamos, é... Evolutivamente, a função da mulher é reproduzir, né? Então, você está entrando na senescência. Então, a tua massa óssea, a tua... Não vai ser a mesma, começam os problemas de osteoporose, né? A tua massa... Muitas queixas. A tua massa muscular já não é a mesma. Aí começa aquela flacidez, começa a acumular mais gordura. Por que? A tua taxa metabólica, que é o quanto você gasta pra ficar vivo, vai diminuindo. Então, o acúmulo é mais fácil. Então, às vezes, você continua comendo a mesma quantidade. Mas, como você está entrando na menopausa, a tua taxa metabólica está diminuindo, tudo vai colaborar pra guardar. Que o corpo entende o seguinte. Começa a estocar. Exatamente. Que o corpo precisa estocar. Porque você já não está sendo mais capaz de correr atrás do seu próprio sustento. Entende? O corpo entende a senescência como não correr atrás do próprio sustento. Então, tem que armazenar. E é isso que... Não é legal isso. Não é legal. E passado tanto tempo, né? Hoje a gente consegue atuar de forma mais efetiva nisso. Diminuindo essa perda da mulher. Pra que o gasto energético continue aumentado. Pra que a gente não... Só que o que é importante? Agir preventivamente. Não deixar entrar na menopausa, a pele toda ressecada, já ter perdido músculo, já ter perdido massa óssea, às vezes até uma osteopenia, que é a diminuição da massa óssea, osteoporose. Pra você agir. A gente tem que agir preventivamente. Então, o que eu oriento? Tá dando ali os sinais de pré-menopausa, climatério? Já é hora de agir. Os fogachos. Os fogachos. É um grande sinal. O fogacho, que é o calorão, a pele seca, a falta de lubrificação vaginal, a falta de libido. E às vezes isso tudo vai se tornando tão corriqueiro que acha que é normal. Sim, chegou a menopausa, é tudo normal. Ah, isso vai passar, isso vai passar. Mas quanto tempo você vai conviver com esses sintomas, sendo que pode ser tratado? Existe o tratamento. Existe o tratamento. E muitas vezes a gente não precisa de um tratamento medicamentoso de fato. Existem muitos compostos naturais que ajudam nessa fase, sabe? É verdade. Agora, você tocou até fazer exames ou coisa assim. Você como médica, né? Médica, nutróloga, você pode pedir exames, né? Você pode pedir exame de laboratório, coisas assim toda. Imagem. Imagem. O que a nutricionista não faz. É, elas até podem pedir. Mas a avaliação desses exames em conjunto com o paciente, o ideal é que seja feito pelo médico. Porque aí a gente sabe o que pode estar cometendo. Por exemplo, você faz um exame de tireoide, vem alterado. Quem vai prescrever o hormônio da tireoide é o médico. Sim. Então, só que aí a gente tem que descobrir por que a tua tireoide está alterada. Não é simplesmente um fator nutricional. Então, o ideal é que os exames sejam vistos por um médico. E em conjunto com o nutricionista, montar um plano juntos. Um plano alimentar junto com um plano metabólico. Sim. Agora você tocou num assunto bastante importante. Tireoide, por exemplo. Por que que acontece? Por que que eu passo a ter problemas com a tireoide? A tireoide é uma glândula, como qualquer outra glândula do organismo. E como uma glândula, ela é responsável por secretar um hormônio. Mas esse hormônio só é secretado se o cérebro mandar um sinal para essa glândula. Então, assim como acontece com o ovário, a tireoide também pode sofrer o processo de envelhecimento. Por isso que é mais comum pacientes com a idade mais avançada ter problemas de tireoide. Ah, mas eu tenho uma filha pequenininha que já tem problema de tireoide. Porque existem várias doenças relacionadas a tireoide. Não é uma situação só. Não é uma doença, não é uma só. Tanto que existe o hipotireoidismo, existe o hipertireoidismo, existe o hipotireoidismo subclínico. E isso tudo tem fatores genéticos associados, tem fatores alimentares. Tanto que no Brasil, a nossa alimentação, o nosso sal é iodado. Para evitar problemas de tireoide. Porque no passado, muitas pessoas tinham aquele bócio, lembra? Lembro, lembro. E aí o iodo do sal veio para melhorar isso. E melhorou. Para vocês entenderem, o bócio é aquele papinho. É o papo da tireoide. Porque muita gente fala assim, nossa, aquele papo enorme. É. E o iodo veio para melhorar isso. Porque era uma carência nutricional de toda a população. Mas as causas da tireoide são múltiplas. Todo mundo tem tireoide, que é uma glândula. Ela é um órgão do corpo. Assim como o coração, o pulmão, o fígado. Todo mundo tem. Agora, resta a gente saber. Ela está funcionando adequadamente? Ela tem que estar funcionando adequadamente. Tem que estar funcionando adequadamente. Para que o organismo esteja em pleno funcionamento. Exatamente. Vamos continuar o nosso bate-papo com a doutora Fernanda. Ela que é médica, nutróloga. E o nosso bate-papo está muito gostoso. Se você chegou agora, senta aí e acompanhe. Porque o bate-papo está bem gostoso. Doutora, nós falando tudo sobre o bócio, né? Do papo, que vamos falar assim para que vocês possam entender. Por que que a maioria das pessoas que vai ao médico, fazem os exames e o doutor fala. Aparece lá nos exames. Carante de vitaminas. Vitamina D, principalmente. Vitamina D3, eu acho. Sim, a vitamina D, ela é um composto que ela é ativado na nossa pele. Cerca de 90% da vitamina D, ela é ativada na nossa pele. Através do raio solar UVB. Que é aquele raio solar que faz mal. É o causador de câncer de pele. E aqui no sul do país, principalmente. Nós temos uma incidência diferente do restante do Brasil de raio UVB. A gente tem mais UVA do que UVB. Então, isso explica um pouco. Apesar de o moarama ser muito quente. Então, quer dizer que eu não sou totalmente culpada por eu ter essa carência. Não, não é. Aqui no sul do Brasil. No sul do Brasil, a incidência solar, principalmente de UVB, é diminuída. Isso acontece da mesma forma na Austrália. Na mesma latitude, existem populações inteiras com deficiência de vitamina D. E ao mesmo tempo, como é o caso de Santa Catarina, casos aumentados de melanoma. Que é o câncer de pele. Que é um câncer grave. Que é por exposição solar inadequada. Então, qual é a nossa recomendação hoje? Não se exponha ao sol para pensar em repor vitamina D. Pelo contrário. Usamos doses suplementares de vitamina D. Em comprimido, em cápsula. Para a gente evitar a exposição solar. Porque o risco de câncer de pele é maior do que o risco de deficiência de vitamina D. Porque o nosso sol está tão diferente. Exatamente. Está muito mais quente. Lógico. A gente tem que suplementar. Sim. A carência de vitamina D está relacionada a uma gama de doenças. Dentre elas, osteopenia e osteoporose. Então, o osso fica mais fraco. Porque o cálcio, ele se fixa no osso através da vitamina D. Já há relatos de demências com níveis muito baixos de vitamina D. Esquecimento. Está sendo uma queixa bem comum isso. Nossa, eu peguei Covid e estou esquecendo de tudo. Foi o que nós conversamos com o doutor Danilo. E aí, a gente vai dosar vitaminas, tem uma gama de vitaminas todas baixas. A gente não sabe o que o Covid faz com tudo isso ainda. Mas a gente está vendo muitos pacientes com hipovitaminose, que a gente chama. E aí, tem que repor tudo. E aí, qual que é a diferença da gente repor vitamina e suplementar vitamina? Quando você vai na farmácia, tem lá no balcão assim, vitamina D mil unidades, vitamina D duas mil unidades. Já viu? Em várias farmácias. Sim, eles colocam bem na... Bem na frente. Mas, a dose de suplementação é a dose medicamentosa. É a dose que está atrás do balcão, que é o farmacêutico que vai te dar. Então, é por isso que o médico tem que ser consultado para a reposição de vitaminas. Sempre ao médico primeiro. Porque você fica se medicando. Exatamente. E aí, você vai na farmácia e você compra. Ah, eu quero um polivitamínico de A a Z. Vai ter pequenas doses de tudo. Mas, nenhuma dose talvez seja suficiente para o quanto você precisa. Entende? Não que sejam remédios ruins. Não. Mas, o ideal... Não tem o suficiente. O ideal é que um médico veja o que você realmente precisa. Por quê? O excesso também faz mal. Eu peguei pacientes agora, depois do Covid. Que estavam fazendo uso. Teve uma febre aí de todo mundo tomar vitamina D e zinco para evitar Covid, né? Peguei vários pacientes com excesso de vitamina D. E aí, o que que acontece? O osso começa a ficar poroso também. Porque tem muita vitamina D. Preste atenção. Insuficiência renal. Até cálculo das parótidas. Devido ao excesso de vitamina D. Então, o excesso é igual fala, né? O veneno. O remédio pode virar veneno, né? E o veneno pode até ser remédio. Depende da dose. Então, vitamina não é uma coisa que a gente suplementa como quer. Existem doses específicas e tempo específico de tomar. Porque muitas pessoas chegam para você e falam assim... A tua vitamina D tá quanto? Qual que é o ideal? Virou muito... E qual que é o ideal? O ideal é entre 30 e 50. Eu sou com 43, então tá bom? Tá ótimo. Só que aí a gente precisa reavaliar. Se você precisa manter níveis adequados. Ou se você suspende um pouquinho e repete o exame. Porque às vezes você para de tomar um mês. Despenca a sua vitamina D. Então, às vezes você precisa tomar doses diárias. Viu? Às vezes a gente faz o exame e tem 43. Tá beleza. Daí você passa anos e anos... Para de tomar. Para de tomar. Aí quando vai... Quando você vai fazer o exame de novo... Isso tá lá embaixo. É. E é por isso. Porque a gente não tem o sol adequado para manter isso adequado. Entendeu? Nossa. Outra coisa. A exposição solar tem que ser sem protetor solar. Para você fixar a vitamina D. Então, é muito perigoso a gente se expor ao sol com raios extremamente cancerígenos. Sim, expostiante de sardas brancas. E manchas. Manchas. Então, o ideal é suplementar com o médico de forma adequada. Veja, a gente tá aprendendo um monte com ela. Nós estamos tendo uma aula aqui com a doutora Fernanda. Bom, deixa eu fazer aqui umas perguntas para ela. Não tô pegando nada daqui, né? Está sendo bem tudo muito à vontade. Como que funciona uma consulta com a nutróloga? Bom, como funciona? Tem que marcar um horário, com certeza. Porque você não atende só na clínica. Você atende no hospital também, não atende? Eu faço clínica médica no Hospital Nurospar, que é o Hospital São Paulo, né? Isso. O dia que você veio aqui, você comentou comigo. Até aí perguntar também se continua, né? Continuo. Bom, muitos têm carências nutricionais e o nutrólogo pode auxiliar neste momento. Isso. Né? É, o que a gente tá vendo bastante é paciente pós-bariátrica. Faz a cirurgia bariátrica. Essa pergunta eu ia te fazer. Porque emagrece rápido. Sim. Daí tem que cuidar para não ter anemia. Não só isso. O fato não é o emagrecimento rápido. O problema é que tira um pedaço do estômago, né? E faz um desvio no intestino. E essa parte do estômago que tirou. E esse desvio do intestino é responsável pela absorção de muitos elementos. Tanto vitaminas como óleo e elementos, que a gente chama. Que é cobre, zinco, cromo, magnésio. Então, às vezes o paciente faz a cirurgia bariátrica, emagreceu e nunca mais volta para acompanhar. Quando ele volta, ele já tá com carências nutricionais importantes. Unhas quebradiças, queda de cabelo, pálido. Uma anemia importante, que não só a deficiência de ferro, mas deficiência de outros elementos. Principalmente do complexo B. Aí a imunidade começa a cair. E aí a gente abre o porto para uma série de doenças. Então, a gente tá trocando um problema, que é a obesidade, por vários outros. Por vários outros, se você não ficar atento. Exatamente. Como a cirurgia tão sonhada, né? Sonhou tanto em fazer a cirurgia, ser magrinha, magrinho, elegante. Exatamente. E não cuidar de toda a situação depois. E existem casos específicos, né? Para ser feita a cirurgia bariátrica, né? Não basta você estar acima do peso e quer emagrecer rapidamente, né? Existe uma indicação. É uma cirurgia de grande porte. Sim. Né? Sim, é bem vaziva, né? É. Para emagrecer, né? Para uma dieta ter resultado, que eu quero emagrecer, eu tenho que fazer exercícios? Ou uma dieta pode resolver tudo? É assim. O que que faz a gente emagrecer? Déficit calórico. O que que é isso? Você tem que comer menos do que você gasta. Só que quanto você gasta? Exatamente. Como é que eu vou saber? Como você sabe? A gente faz no consultório uma avaliação com a bioimpedância, que é uma balança de alta precisão. Eu uso a marca da InBody, que é a melhor marca... Para ver o índice corporal. Para ver a composição corporal. Então, eu passo uma corrente elétrica pelo seu corpo, bem fraquinha, você não sente nada. E ela vai avaliar a quantidade de água, de proteína, de gordura, quanto de massa magra você tem e quanto é massa gorda. A partir daí, a gente consegue calcular qual é a sua taxa metabólica basal. O que que é isso? É o quanto você gasta para ficar vivo. Então, se você ficar em cima de um sofá, sem comer nada, sem fazer nenhum exercício, você está gastando caloria. Porque o teu coração para bater gasta caloria, o teu rim para funcionar gasta caloria, o teu pulmão, tudo gasta caloria. Mas a gente não fica só em cima do sofá. A gente sobe uma escada, a gente limpa uma casa, a gente faz... Vai ao mercado a pé. Vai ao mercado. Vai ao mercado, a gente até mesmo tomar banho, tudo isso gasta caloria, né? Então, isso é calculado o teu gasto calórico. A partir daí, a gente monta... Diário. Diário. A partir daí, a gente monta o quanto você pode comer para que você entre em déficit, né? Então, você tem que comer menos do que você gasta para emagrecer. Onde entra o exercício nisso? Não é só no gasto. O exercício ajuda no gasto. E não é só... Ah, igual falam assim, uma aula de Muay Thai, por exemplo, que é uma aula intensa, gasta 300 calorias. Uma aula de uma hora, por exemplo. Só isso? Não é esse... É muito sofrimento para gastar pouco. Então, os pacientes falam isso. Só isso? Uma hora para gastar 300 calorias, que eu comeria ali um lanche, e tem mais caloria do que isso, né? Mas não é só isso. O benefício do exercício, ele é a longo prazo. Então, o que que acontece? Você continua gastando caloria durante o dia, mesmo tendo saído da academia. Então, você come alguma coisa, o teu coração está mais acelerado. Então, ele já vai gastar mais caloria. O teu rim também está filtrando mais água. Também vai gastar mais caloria. Entende? Então, não existe essa história, assim, de estar pago. É, estou pagando. É o tempo todo que você está pagando. A academia proporciona esse benefício. O exercício físico proporciona esse benefício. De você continuar pagando. Entende? Então, por isso que uma dieta... Ok, fechei a boca. Vai emagrecer? Vai. Com a academia, o ganho é muito melhor. Não só a academia. Com a atividade física em geral. Uma boa caminhada, natação. Exatamente. Fazer um exercício. Um exercício. Dança, né? E outros. Tem que achar o que você gosta de fazer. Não pode ser pesado. Se é uma dança, se é uma academia, se é natação, se é uma caminhada, uma corrida. O importante é perder calorias. O importante é fazer. E saiu um estudo esse ano, inclusive, que se você fizer 150 minutos de atividade física por semana, o teu ganho já vai aumentar a sua sobrevida em pelo menos 20 anos. O que é sobrevida? A qualidade de vida é você viver com qualidade. Entende? É o que nós procuramos. É o que a gente procura. É viver com qualidade. Viver com qualidade. Ai, mas 150 minutos é muito tempo. É 2% do tempo da tua semana. O que é 2% do tempo de uma semana? É nada. Né? Então, se a gente quiser um envelhecimento saudável, a gente tem que plantar pra poder colher. E é. Agora, você falou também numa situação ali, pra gente encerrar. Já vou encerrar. A respeito da água. Diz que tomar bastante água, porque é de 2 a 3 litros diários, ajuda a emagrecer. É verdade? É verdade. A água, ela atua em todos os processos metabólicos do nosso organismo. Você tendo água disponível, a gente consegue quebrar calorias com facilidade, vitalidade, lubrificação de articulação, da pele. A pele mais saudável, né? A pele mais saudável. Intestino, né? Coração, rim. Tudo melhora com água. Só que, importante, você tem a tua quantidade adequada de água. Eu tenho a minha. Não é todo mundo que tem que beber 2 litros. E tem que tomar 3 litros de água por dia. Não é todo mundo. Às vezes, a tua taxa metabólica, o teu peso, exige que você tome 4 litros de água. Às vezes, o meu peso, a minha vida, o meu hábito de vida, exige menos. Então, não dá pra gente generalizar. Por isso que tudo tem que ser recomendado, né? Mas água é sempre bem-vindo. O que não pode é tomar um copo por dia, uma garrafinha e pronto. Isso não dá. À noite, quando a gente tá dormindo, a gente gasta muita água pra metabolizar as reações, pra produzir hormônios. Com o ar ligado, a pele resseca muito mais. Gasta mais água ainda. Então, se você quiser saúde e uma diquinha de emagrecimento, um 600ml de água de manhã em jejum. Dá o que? Uma garrafinha? Uma garrafinha. Eu gosto de fazer isso. Agora tem gente que fala assim, não me fala isso porque eu vomito. Não precisa ser morna. Não precisa... Temperatura normal. Temperatura pode ser gelada. Tem gente que só toma água gelada. Pode colocar umas gotinhas de limão. Pode colocar um pedacinho de gengibre. Pode fazer um chazinho de camomila e tomar. Ou um chazinho de hibisco, de hortelã. O importante é tomar esses 500 a 600ml de água em jejum. Aí está a dica. E que dica. Muito boa. Já começa a tomar bastante líquido cedo. Ainda mais nesse calor, né? É verdade. Doutora Fernanda, agora você vai deixar um recado pro pessoal de casa. E, de antemão, muito obrigada. Ficou muitas perguntas pra fazer pra você novamente. mas assim que você tiver um tempo na sua agenda novamente, por favor, venha para o programa, tá? É sempre muito importante. Mas você que é médica nutróloga. Então, a gente tem algo mais específico pra passar pro pessoal de casa. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição sempre que você quiser. A minha dica é que a vida não vai parar pra gente mudar hábitos de vida. A vida não vai parar de ter um aniversário, não vai parar de ter uma festa, agora voltando os encontros, pra gente pensar na nossa saúde. Então, a atitude deve ser tomada hoje pra gente colher daqui 5, 10, 15, 20 anos. E o que a gente planta hoje, a gente vai colher com resultados muito bons lá na frente. Então, essa é a minha dica, que saúde é em primeiro lugar. Não adianta a gente ter dinheiro e não ter o que é mais precioso, que é ter saúde pra aproveitar tudo isso. É verdade. E eu estou à disposição pra ajudar com uma consulta, com suplementação, com alimentação, com dicas. e isso é o que eu amo fazer. Ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Quer ter qualidade de vida? Vamos se cuidar, então, né? Nós temos agora aí uma nutróloga. Vocês passaram a conhecer a doutora Fernanda Sales Franco, médica. Eu vou para o comercial e eu volto já já, mas na minha cozinha. Música Música